O presidente do Partido CNRT, Kairala, Xanana Guzmão, promete que a governação do CNRT altera a lei de Gims ou de beleza do povo oi com si. Xanana Guzmão ratou a promessa durante a atividade mini-campanha e a campo futebol passa-se, a surpresa passa-se e a sábado, fim de semana. O presidente do Partido CNRT, Kairala, Xanana Guzmão, promete que a governação do CNRT altera a lei de Gims e que a governação do CNRT altera a lei de Zona Economia Especial Social Mercado Timor-Leste, mas durante a autoridade raiou a autonomia financeira, no governo central, a governação do CNRT altera a lei de Gims e que a região refere. Passa a lei, a cara que tem muita situação, vou lutar, para, meu nome é Barak Lutã, pode, senhora de Kairuco, a dia que era a lei de ver com, que foi para ser uma nova pobreza, né? Pode criar administração formida, o controle do seu governo central, mas bem, e aí é, o que o senhor vai se cair, lá tem que sair, a valer o seu auxílio, para a todos o governo raios, né? Líder partido do CNRT promete tanto, governação do CNRT nos setou prioridade para a pensão idoso, não é maior deficiência, não é, belejadia, sirene morris. Além de, se lo que auditoria, bagastu, sirenebe durante, a autoridade raiou a usa, lá foi benefício, bo povo e cus, não é, bele processo, tuirdalam legal, nebe iha. Quando, e me joto, ali, me maluco, e o e cus, toma, e tem, me lembro, claro que o e cus, e, bom áudio, vai primeiro ministro, mula de lei, se lo que auditoria, ainda, atuar, sirene a moça, guida, do meda, a matéria, trabalha, deve ser, estraga, né? O seu proponho, e me marca liberta, timor, né? Coordenador partido CNRT, su presión pasabe, João Silva garante, povo pasabe, se for votos, maioria, do partido CNRT, e a eleição parlamentar, tinane, tamba, sanana, guzmão, a nesta líder, nebe sempre, atudo, ne carisma, do povo, nona, saun. Entretanto, atividade, mini campanha, partido, número sorteio, sanul, resinruane, supervisiona, o seu órgão eleitoral, CNE, observador nacional, internacional, no retan, segurança, o seu membro, penteli, raioa. Tuir horário, partido CNRT, se continuan in atividade de campanha eleitoral, e a su presión, Pante Makassar, o ecuci, ambeno, hotipo, comisio. O ecuci, João Aníbal, delcio de Jesus, do jornal Elisão. Aduhetan informação, factuais, não atuais, que te halua, inscreva, iha canal, RTT ali, hanehan, botão, notificação, fo comentário, no fahitutan, ba media social, Siraceluk. Tchau. Tchau. Tchau.